Muito boa noite amigos torcedores hoje é terça-feira dia dezesseis de março são agora seis horas mais oito minutos estamos começando mais um programa debate esportivo através do face Beto Pompeia e também você pode acompanhar através do YouTube só você digitar na sequência debate esportivo Beto Pompeia programa debate esportivo que tem o a produção e apresentação de Beto Pompeia e como diretor técnico Gabriel Almeida Bernardes programa debate esportivo que tem o apoio do Sindalco o braço forte do trabalhador presidente José Roberto da Cunha agora se você quiser ficar por dentro das notícias de sua cidade do Brasil e do mundo vá até a revistaria do Pedrinho a revistaria do Pedrinho está há mais de quarenta anos ali na Cucilha Almeida com a Luiz Pereira Barreto agora falou em tintas é com Alameda Tintas lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região são quatro lojas em Andradina Mirandópolis Penápolis e em Aracatuba em breve Alameda Tintas na cidade de Birigui em Aracatuba Alameda Tintas fica na rua Tiradentes quatrocentos e oitenta e nove esquina com a rua Bandeirantes e os telefones três e meia dois três um nove nove sete e nove nove um zero nove sete dois oito quatro bicicletas é com a Real Bike lá você encontra a bicicleta com os melhores preços da cidade e da região você ainda pode pagar tem dez vezes no cartão sem juros hein é vai lá na Real Bike na Avenida Marucovas dois mil quinhentos e noventa e nove em frente da antiga Cobrak e o telefone é três meia dois um onze cinquenta Siqueira Contábil escrita fiscal abertura e encerramento de firmas imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil Rua São Joaquim dois nove oito em frente a Praça São Joaquim e o telefone é três meia dois dois cinco quatro oito dois Tabata Veículos compra vende carros novos e seminovos e também financie em Tabata Veículo Rua Cristiano Olsen mil duzentos e noventa e cinco esquina com a rua Luiz Pereira Barreto e os telefone três meia dois um dois quatro zero cinco e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero Alto Posto Ibirapuera Alto Posto Ibirapuera agora você abastece pelo UAMI Digital é abastece pelo UAMI Digital e ganha dez por cento que estiver aqui e você tem o seu dinheiro de volta dentro do aplicativo é somente no Posto Ibirapuera do meu amigo Edgar que fica na Avenida Ibirapuera nove quatro nove e agora e novo horário né? É que agora tá das sete da manhã até as oito da noite hein? Agora né? Por determinação aí da da prefeitura municipal né? Que esse novo decreto aí né? Esse lockdown aí que acabou não acontecendo mas os postos agora é das sete às oito da noite você pode até lá no posto Ibirapuera. Pitbull Filaria e pinturas tira risco micropinturas e restaurações em carros antigos. Pitbull Filaria e pinturas fica na Avenida José Pérez Mendes quatrocentos e vinte e nove no Concórdia um e o telefone é três três zero um nove um zero cinco tá aí Concórdia um. Ed Leite produção audiovisual propaganda spot é chamadas de eventos vinhetas aberturas e vídeo se você quiser propagar a sua empresa é tem que realmente entregar na mão de bom profissional por isso recomendo Ed Leite produção é só você entrar em contato através do telefone nove nove sete dois sete cinco 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 nove 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 dois nove nove sete dois sete cinco 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 nove. Bem, hoje estaremos aí entrevistando nosso amigo aí né? Pantera grande Pantera que vai falar um pouquinho da da trajetória dele dentro do futebol. Então todas as terça-feiras agora nós teremos um entrevistado vai contar um pouquinho da sua vida dentro do esporte né? E hoje será a vez do Pantera que tá aí né? Então tô dizendo que hoje dezesseis de março dois mil e vinte e um e estamos dando início aí a uma série de entrevista né? Que serão como já disse realizar todas as terça-feiras aqui dentro do programa debate esportivo que é o programa debate esportivo que é transmitido de segunda a sexta a dezoito das dezoito e dez até as dezoito às dezoito horas tanto no face como no YouTube Beto Pompeia. É aí como já disse entrevistado de hoje é um araçatubense né? Que um araçatubense nato que jogou nas várias categorias de base né? Até chegar associação esportiva araçatuba passou por vários clubes profissionais do estado de São Paulo né? Estou falando de Cláudio Cândido Almeida e grande Pantera. Boa noite Pantera que prazer ter você participando aí e sendo o primeiro entrevistado dentro dessa programação no programa debate esportivo. Boa noite Pantera. Pantera não tá me ouvindo? Vamos colocar aqui a ligação aqui. né? Acho que ver se se o Pantera tá nos ouvindo. Acho que tinha caído a ligação né? Tinha caído a ligação aí. Boa noite Pantera, tudo bem? Tudo bem Popé? É como eu disse. Aqui tudo jóia, boa noite. Pode falar. Boa noite aí pra vocês né? Um boa tarde aqui pra mim ainda para os ouvintes e é um prazer estar conversando com você aí no seu programa debate esportivo e obrigado pela oportunidade. É esse que é o primeiro a fazer parte dessa série de entrevista entrevistas que estaremos fazendo aí agora toda terça-feira aqui dentro do programa debate esportivo e você hoje nosso convidado especial e o Pantera que está falando de Jaru no estado de Rondônia. O Pantera tá a dois mil e trezentos quilômetros de distância e vai bater um papo conosco né Pantera? Tá longe hein? Verdade Popé, é essa distância mesmo. Ainda bem que tem agora né? As facilidades de tornar próximo né? Através da da mídia né? Agora o Pantera como é que foi aí realmente eh surgiu aí essa ideia, essa oportunidade né? Pode-se dizer assim de você ir pra Jaru aí no aí e e Rondônia aí como é que foi aí essa essa ida que já faz quantos anos já o Pantera e você está aí? Como é que surgiu aí essa ideia de ir aí pra Jaru? Alberto, é tudo depois que das andanças do futebol né? E aí em oitenta e quatro eu casei né? E já comecei a sair fora do futebol né? E já tem que uma boca a mais né? Tem que se virar. E surgiu e surgiu oportunidade através do meu cunhado Coraça né? Que veio pra cá pra Rondônia e fez o convite né? Pra gente montar uma loja aqui e assim surgiu essa essa aventura pra cá. Bem, você disse que vai tá com trinta e seis anos que você tá aí né? Justo, saí em oitenta e cinco né de Aracatuba e cheguei aqui em outubro de oitenta e cinco. E interessante né? Trinta e seis anos aí e que você me disse que a cidade tem trinta e nove anos? É verdade, é que o estado né? Né? A cidade né? Se emancipou né? Em oitenta e dois né? Ela era distrito né? De Paraná e oitenta e dois ela emancipou e eu cheguei em oitenta e cinco. Ah certo. Bom. Era o primeiro prefeito eleito ainda. Pra tá todo esse tempo aí porque se chegou e se familiarizou, gostou e tá até hoje né? Não, realmente é isso aí né? De Aracatuba né? O estado de São Paulo né? Cidade já desenvolvida né? E vim pra cá quando eu cheguei ainda era motor né? Energia. Então realmente é um choque né? Mas graças a Deus né? Se adaptamos, fomos criados né? Graças a Deus humildemente e se adaptamos fácil e fizemos uma boa amizade e hoje aqui tá muito bom, boas amizades como eu deixei aí em Aracatuba. Aí você já tá mandando prender e soltar aí então aí na cidade de Jaru hein? É nada, a gente chega, a gente chega pensando que é sabido, mas sempre tem os mais sabidos né? Então não é assim não. Mas tem um bom relacionamento aqui, sem dúvida. Isso é importante né? E aí como você diz né? Continua batendo bolinha que tem o grupo aí da da velha guarda aí que bate as bolinhas no final de semana? É justamente é o futebol tem nos facilita né? Ele abre as portas né? Então realmente cheguei aqui aí já arrumei né? Um time pra pra jogar e já fiz amizade e aí vai se multiplicando né? Então aí depois que já cheguei aqui com vinte e sete né? Aí daí mais uns cinco anos resolvemos mudar né? Partir pros jogos dos mais velhos né? E aí fizemos essa turma que já dura aí mais de vinte anos. É como diz, é o pessoal de a velha guarda que os domingos bate aquela bolinha né? Aí depois pra tomar um bater um papo, tomar uma cervejinha depois, isso é bom demais pra descontrair aí mesmo porque a gente sempre tem a batalha da da semana, durante a semana aí né? Pra buscar o pão de cada dia, o final de semana tem que ter uma recriação né? É realmente, é a válvula de escape né? Pra quem gosta, sempre né? Tava no meio né? Então é jogar a bolinha no final de semana né? Tomar aquela gela né? E ficar rico né? Tal, ficar bonito né? E contar as histórias. É verdade, e depois do jogo, depois de uma geladinha, aí todo mundo, aí todo mundo sabe jogar bola né? É verdade, todo mundo é craque né? É, eu imagino você... Todo mundo vira jogador e treinador. Eu imagino você aí nessa roda aí, como é que deve ser hein? É, tem que dar as carteiradas né? As resenhas e tal... Ah, é sempre boa né? Sempre a gente revive bons momentos né? Tem um pessoal também que aqui jogou né? E a meninada, quando começa a crescer um pouquinho a crista, a gente dá a carteirada né? Tá certo, tá certo né? Bem, o pessoal também já sabe um pouquinho da história do Pantera na bola também né? É, com certeza, a gente vai né? Devagarzinho a gente... O pessoal vai sabendo né? Pra hoje, a mídia né? Coloca, tem Face, tem Zap, tem um monte de recurso aí né? E com essas oportunidades que você vai dando também, aí mais gente vai ficar sabendo agora. É verdade. Mas vamos falar de... Vamos falar de futebol né? Falar de futebol, falar do Pantera, inclusive... Você inclusive tá nos falando, tá assistindo também aí? Tá vendo aí ou não? Sim, sim, a gente acompanha né? É, você acompanha, tá certo. Inclusive ainda, como você tá dois mil e trezentos quilômetros de distância né? E tá aí né? Inclusive sua foto tá na tela. Inclusive colocamos uma foto aí, daqui a pouco vamos falar dessa foto aí da época que batia a bola. Que tinha um treineiro que sabia tudo também nessa época né? Mas vamos falar de futebol né? Você começou assim, quando você começou a jogar bola, garotada né? Como nós tínhamos conversado, você jogava no Campim, que tinha o nome de Áureo né? Do Aurinho né? Fala um pouquinho dessa história. É, a gente sempre ali morei na São João né? Na Rua Chile né? E naquele tempo, graças a Deus, todas as datas viravam campo né? Certo. E vizinho do Aurinho, na Cusílio de Almeida, com a Argentina, tinha uma data e ali era um campim. Então a molecada, vamos jogar bola no Campo do Aurinho. E aí ficou Campo do Aurinho né? E aí a molecada dava a tardezinha e ia pro Campo do Aurinho. Aí depois do Campo do Aurinho, você foi pra equipe do Comercial Futebol Clube, time de garotada, que treinava e jogava lá no Campo do Matarazzo né? Isso lá por volta de 1973, que o técnico não sabia nada naquela época né? Inclusive o pessoal treinava de madrugada. Conta aí pro pessoal que tá nos acompanhando, que muita gente não acredita aí de tudo que acontecia naquela época, Pantera. É verdade, aí depois do Campo do Aurinho, teve Dente de Leite, aí depois Comercial e o treinador né? Beto Pompeia. Obrigado né? Fazia aquela molecada acordar 4 horas da manhã pra treinar né? Pra depois, muitos que já trabalhavam e trabalhar. E sem chiar ainda né? Mas era prazeroso e fazia com gosto né? É, mas tinha um grupo bom né? Era um grupo espetacular naquela época, você vê. Hoje, que garoto que ia levantar de madrugada pra treinar hein? Vixe Maria, falar é briga né? Na certa né? Não, principalmente com os pais. Eles denunciam os pais pro conselho. É verdade. É complicado, é complicado. Mas naquela época né Pantera, tinha até a conscientização dos pais né? E os pais apoiavam e sabia que, é lógico que eram outros tempos, outras épocas né? E sabia da responsabilidade de cada um, da responsabilidade da comissão técnica. Por isso o pessoal levantava de madrugada, ia, batia bolinha, levantava já no escuro. E foi isso quem trabalhava, como você mesmo disse, ia trabalhar e a vida que seguia. Por isso que tinha um grupo coeso, um grupo que realmente permaneceu aí, até muito tempo juntos né? E hoje, a gente continua tendo as amizades com o pessoal daquela época. Não, verdade. Perfeito. O pessoal gostava né? A gente tinha o prazer de jogar né? Era a nossa diversão. E realmente, toda uma galera né? Desde vocês que comandava ali, e a rapaziada né? Tudo de amigos, como você disse. Depois, continuamos né? Amigos e até hoje, é um prazer quando a gente vai em Aracatuba, encontra outra vez da internet, a gente bate um papo. Então, realmente, foi uma geração ali que fica com saudade né? A gente sempre fica meio saudosista aí, porque realmente, uma turma muito boa. É, inclusive essa foto que tá aqui na tela né? Da equipe, essa foto foi de Associação Esportiva Aracatuba né? Lembra o nome de todo mundo aí, da rapaziada ou não? Ah, aí tem essa foto, tem Seiji, tem Bocão, tem Nescau, Severino né? É, eu só não lembro, eu só não lembro do goleiro cara. É, então. É, inclusive, ele é de Campo Grande né? Deve estar vivo ainda, espero que sim né? É, então, esse menino, acho que veio de Campo Grande sim. Ele veio pra estudar aqui nessa tuba? Ah tá, é, porque é muito tempo já né? Eu não lembro, mas a rota do rapaziada é tudo, tudo do jeito da gente né? Bigu né? É, porque na foto aqui tá você, o goleiro que eu não consigo lembrar o nome, o Bis, o Sergi, o Berti, o Olavo e o técnico que sabia tudo. Depois tá o Bigu, tá quem aqui na direita agachado aqui? O Severino, Bigu, Avelino, o Marcão Tleis, o Canhoto. É, o Marcão. E o César. O César, o Boca e o Nabu. É o Nabu que tá aí? É, mas o japonês. É aqui, porque eu não... É japonês. Não, é o Seiji, é o Seiji, não é? Não, o Seiji tá em pé, o agachado aqui. Tá em pé, ah, o Nobu, o Nobu. É o Nobu. O Nobu. 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 Esse era o time aí, esse time aí que, por volta de 72, 73, que a rapaziada aí treinava aí, né? É nessa parte aí. É nessa parte. Mas depois, eu vou ter que colocar uma outra foto aqui, que nós, que tenho aqui, né? Colocar, se é pra você acompanhar, que essa foto agora... Eu não tô vendo, Beto. Eu não estou vendo a foto. Na foto, mas tá aqui no vídeo, hein? Você não tá... É? Tô vendo só a sua aí. A sua e a minha. Mas tudo bem, você vai falando o nome, a gente vai lembrando. Mas, mas... Oi? É que tem um delay que atrasa um pouco, sabe? Tá, tá. Tem um delay que atrasa um pouco. Mas você vai ver a foto... A foto... A outra. A outra foto. A... Não, vou colocar aqui. Pode ir falando o nome, que a gente vai lembrando. Tá o delay aqui. Deixa eu ver aqui, pra mim lembrar o nome aqui. Daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Deixa ela aparecer, que eu não vou ouvir. Eu te falo o nome aqui, tá? Aí, agora... Beleza. Agora, não sei se apareceu aí agora. Não, ainda não. Ainda não. Então aguenta aí que vai aparecer. Aí depois teve essa foto, que você vai ver daqui a pouco. que foi seleção da cidade, que fomos para os jogos regionais, né? Os jogos regionais. Aí depois, em 74, se não me engano, que você foi para a sucessão esportiva Aracatuba, equipe juvenil, comandada aí por o grande, por o experiente, grande técnico, João Magoga, né? Perfeito. Aí veio o Magoga, né? Aí em 74, juvenil, aí amador, né? Nós com uma categoria a menos, né? Disputava o amador, né? E aí, sagramos campeões em 74. E acho que o mais velho, que tem uma foto aí, não sei se é essa, tem o Chocolate, né? Que era um dos mais velhos, né? Irmão do Nescau. O resto era tudo essa... A galera que era, né? Comercial, que veio. Tudo mais novo. Entreguei um time informado para o Magoga, né? É. Time pronto. Time pronto, né? Praticamente, né? Praticamente, começou com a gente, né? O Magoga, né? Começou ali com a gente. Ele, o Moza, né? O Moza, massagista, que tá aí em Arassatuba agora, né? Voltou. Então, essa galera toda aí, nós engatinhando junto. É, e o Magoga, com toda a sua experiência, com a sua capacidade, deu uma lapidada e se tornou um time vencedor, né? Tenha dúvida. Mas aí, aí você acabou, depois de participar do Juvenil, que foi o Amador, foi campeão pela Associação Esportiva Arassatuba, aí você acabou indo para o time principal, o time profissional da Associação Esportiva Arassatuba, né? Isso. É, ainda em 75, né? Aí eu já comecei a treinar com eles, né? Treinar com eles em 75, né? Com aquela galera toda. Aí em 76, né? Já joguei mais, né? Comecei... Como você disse, né? Me puxou lá da frente, colocou na lateral. É verdade, eu tenho que falar isso para você, porque é o seguinte, que como você chegou, né? Para treinar no time, na época do comercial e tal, aí você começou de ponta direita, né? Ponta direita, até o Nescau lembra muito, quando a gente conversa, o Nescau fala. Aí eles ficam o dedo do técnico, ele falou, não, de ponta direita não vai ter jeito, né? Aí joguei você lá atrás, foi onde você acabou se consagrando. É, recuou um pouquinho. Você viu a visão do técnico, né? Ah, foi mesmo. Aí eu, né, comecei, pequeno, né, na frente, né? Porque, voltando um pouquinho atrás, eu gostava, né, o atacante, principalmente na ponta esquerda também, né? Tinha normalmente os canhotos, né, habilidosos, né? Então eu gostava. Mas aí você viu, falou, vamos começar aqui atrás, aí. Então na AIA, né, comecei a jogar, né, na lateral. Aí fui pulando, né, lateral direita, esquerda, né? Aí, num jogo contra o Rio Preto, né, me colocava de quarto zagueiro. Aí fui bem. Eu lembro até que depois, né, o saudoso Tuto, nós saímos, né, pra tomar uma vitamina. Aí ele falou, pô, tá vendo? Tava com receio, foi bem, pra xuxu e tal, né? E aí começou a minha trajetória na AIA, né, na Associação Esportiva da Satuba. E na AIA você ficou de que ano? Até quando, na AIA? Por quanto tempo? Então, aí eu fiquei, aí em 77, né? Aí foi o Manga, chegou, né, primeiro o Otto Vieira, né? Depois o Manga aí já me colocou no meio, né? Aí jogava, eu fazia hoje, que chamam de segundo volante, né? Então eu jogava Sobral, eu, Lima, ou se não, Benete, eu, Lima, né? Então sempre, como Sobral tomava muito cartão, então sempre sobrava uma boquinha pra mim, né? Me jogar. E ali foi o auge, né, da AIA. Apesar que não fomos campeões, né? Mas foi um grupo muito bom. Eu, como pessoa, aprendi muito também, como jogador também, vários, né? Passaram ali naquela época. Então formamos um grupo muito bom, muito unido, né? E aí perdemos a final lá na Francana. Mas eu comparo a AIA, assim, guardando as proporções, né? Com a seleção de 82, né? Que não chegou, mas não ficou esquecida, né? Então sempre eu vejo comentário, né? Da AIA de 77, 73, 77 e a outras que foram campeão aí, né? Mas sempre fala da AIA também de 77. Então ficou marcado, né? Então foi muito bom. Principalmente aquele jogo que a AIA dependia até do resultado também pra subir pra série principal do Campeonato Paulista, né? Que foi lá em... Você acabou de falar o nome da cidade. É, a primeira chance foi contra o São José, né? É, contra o São José. Aí dentro de casa, né? Exatamente. São José dentro de casa, que era só a vitória, a gente já seria campeão, né? É verdade. E aí caiu aquele dilúvio. Exatamente. Caiu aquele dilúvio. Inclusive, me lembro muito daquele jogo, né? Que acho que o Rezeque, né? Que era o presidente da AIA. Inclusive, esse jogo era pra ser cancelado. Até o pessoal, até o próprio time do São José queria cancelar o jogo. Mas aí, não, o presidente não queria, o Rezeque, não, não. Vamos jogar, vamos jogar. E aí acabou se danando. Porque acredito que o time que a AIA tinha naquela época, se joga no campo seco, ganhava tranquilamente da equipe do São José. Realmente, o time tava, né, embalado, né? E o time do São José era um time pesado, né? Eu lembro, era Botu, Trindade. Nossa Senhora, os homens eram um guarda-roupa, né? E nós éramos um time leve, né? Com certeza. E chegamos a voltar pro vestiário, tirar todo o material. Lembro. Porque tava todo estopado. Não vai ter jogo, não vai ter jogo. E acabamos tendo jogo, né? E ficou no empate, né? Indo pra Francana, precisando em Franca, precisando da vitória. E aquele jogo em Franca, se não me engano, acho que foi quanto mesmo o resultado? 2x1? Foi 2x0. 2x0 pro Francana? 2x0. 2x0. É, foi um jogo que... É, foi um jogo que marcou bastante, né, Pantera? Na sua trajetória pela... Pela equipe da AIA, né? É, verdade. Porque ficou, né, Beto? Porque... É uma decisão, né? É... Principalmente pra mim, né? Eu tava com 20 anos, né? Então, agora a gente para e fica imaginando, né? E poderia ser diferente, porque realmente eu era um dos mais novos lá. A gente não entende todos os bastidores na época, né? Mas depois a gente vai conversando, entendendo, né? Mas foi... Mas foi... Pra mim foi uma experiência única, né? Certo. Tanto é que... A gente é lembrado até hoje, né? Isso muito nos gratifica, apesar que não foi tanto mais pra mim, talvez. Mas ao mesmo tempo, né? Eu tenho que admitir que eu sou lembrado, né? Porque passei esse tempo aí na Associação Esportiva da Satuba, né? É, tem uma galera também já aqui te acompanhando, mandando um abraço. A Gislaine Fabretti Rosa, o Cláudio Idito Matsumoto, um abraço pro Cláudio. A Geni Mazei, você conhece ali, era vizinha da sua mãe. A Geni, nossa vizinha da Rua Chile. Exatamente. Geni, gente boa, tá lá também assistindo. Mário Teixeira, Mário São Paulino, também o Davi, Davi Gomes Faria. Ele é a esposa dele, a Marisa, estão lá acompanhando o seu programa, mandando um abraço pra você. Gracílio Paes Conceição, grande Gracílio. A Paula Roberta, a Paula Roberta de Oliveira, a Maria... É, minha sobrinha. A sua sobrinha? A família tá em peso aí. Maria Luísa, Maria Luísa Melega. É, lá de Batatais, olha aí, joguei no Batatais aí, lembrando, mando um abraço pra ela. Ah, tá. De Batatais. Tá lá em Batatais acompanhando o programa? Em Batatais aí. Legal, viu? É isso daí, ó. Maria Luísa Melega, um abraço pra você. Maria Luísa, obrigado por estar acompanhando o nosso programa, acompanhando a entrevista aí do nosso querido amigo Pantera, que inclusive jogou aí na sua terra pela equipe do Batatais. Um abraço. Tá bem o Tadeu Correia, também tá ligadinho. Deixa eu ver aqui. O João Carlos. Esse João Carlos dos Santos, eu acho que você não conhece, rapaz. João Carlos, não. José Carlos dos Santos. José Carlos dos Santos, conhece ou não? José Carlos dos Santos? É. Há nome assim, José Carlos dos Santos. Esse, esse eu vou te contar, hein? Vou te contar, atacante, me roubou muito meu bicho. Não é o Pelézinho, não é o Pelézinho Carlos. É, lógico que... Grande Pelézinho Carlos, eita, vai, eita. Mandou um abração, Pelé. É, tá botando um abraço pra você, grande Pelézinho Carlos. É, bacana. Você é travante, rapaz, né, cara? Ah, opa, opa, esse não é perigoso. Não, jogava muito, jogava muito, Zé. Sim, com certeza, com certeza. Quem mais tá aqui? O pessoal também, Celso Correia, grande Celso Correia. Ô, Celso, um abração. O Gilberto Muniz, grande Gilberto Muniz, que ele era da São João ali, o Gilberto, o Norberto, ali, eles moravam... Ah, sim, sim. Moravam perto do São João ali, do lado do São João. O Giba, o Giba, né? É, o Gilberto, né? O Gilberto, a praia do Gilberto, na vôlei, né? É vôlei, é vôlei, é. Futebol, você foi mentiroso. É vôlei. Futebol, você foi mentiroso. Gilberto, um abraço pra você. O José Carlos, em inglês, tá também mandando um abraço pra você. É o que eu falei pra você de Viriguí, que ele vai contar a história do Bandeirantes, né? Isso, joguei no beck também, joguei no beck. Um abraço, pessoal de Viriguí. Vou passar o contato dele pra você. Outro também que tá mandando um abraço, que te admira bastante. Hélio do Santos, grande alião, que chutava muito. Eita, alião, alião da São João também. Alião da São João. É, irmão do nosso... É inesquecível a lição, né? Que Deus o tenha. Os dois jogavam muito. A lição no gol, o Elhão, né? O Elhão que dava aquele chute que os goleiros tremiam. Deus o livre. É, Deus o livre. É, ele era complicado, hein? A Maria Luísa Melega tá dizendo aqui, deixa eu ver aqui. Batatais, que era um grande jogador, hein? E tá dizendo aqui parabéns pela entrevista. Obrigado, viu? Maria Luísa, continua sempre nos prestigiando, hein? Tá aqui também, parente aqui seu também. A Aurora Cândido de Oliveira. Ah, minha irmã, né, meu? Beijão, mãe. Família, família. A sua irmã tá morando aonde? Moro em Aracetú, mora aí. A Lola. Essa mora aí. A Lola, o Zé Roberto. A Lola. A Lola e o Zé Roberto. É, Lola, o Zé Roberto. Isso. O Zé Roberto, meu cunhado. O seu cunhado. Carlos Alberto, Condeiro. Tá mandando um abraço também pra você. É, pessoal, tá todo mundo aqui no país. É, eu vou dando um abraço pra você. Bem, aí depois você contando um pouquinho sobre a história da Associação Esportiva Aracatuba, né? Mas antes de voltar um pouquinho, falar dos clubes que você participou, dizendo aqui que se você quiser ficar por dentro das notícias de sua cidade, do Brasil e do mundo, vá até a revistaria do Pedrinho. A revistaria do Pedrinho fica na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto. É de Leite, produção, audiovisual, propaganda, spot, chamadas de eventos, vinheta, abertura e vídeos. Se você quiser fazer uma propaganda com imagem da sua empresa, procura o É de Leite. Telefone 99727-5559. Pitbull Funaria e Pinturas, tira risco, micropinturas, restaurações em carros antigos. Pitbull Funaria e Pinturas, fica na Avenida José Pérez Mendes, 429. Telefone 33019105, no Concórdia 1. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente, José Roberto da Cunha. Falou em tintas, é com a lamida tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Aracatuba. Em breve, na cidade de Birigui, em Aracatuba. A lamida tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a Bandeirantes. E os telefones 3623-1997 e 991097284. Falou em bicicletas, é com a Real Bike. Lá você encontra todas as principais marcas de bicicletas, com os melhores preços. E você ainda paga até em dez vezes no cartão sem juros, hein? É, somente na Real Bike. Na Avenida Mário Covas, 2599, frente à antiga Cobrak. E o telefone 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, fica na rua São Joaquim 298, ali de frente à Praça São Joaquim. E o telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende, carros novos e seminovos. E também financie, hein? É, somente na Tabata Veículos, hein? E fica na rua Cristiano Olsen, 1295, esquina com Avenida Luiz Pereira Barreto. E o telefone 3621-2405 e 99717500. Autoposto Ibirapuera. Agora você abasta o UAMI Digital e você ganha 10% no cashback. E você tem o seu dinheiro de volta dentro do aplicativo. Autoposto Ibirapuera, agora aberto das 7h até as 8h da noite. Fica na Avenida Ibirapuera, 949. E aí, toda essa passagem pela Associação Esportiva Arasatuba, né? E que você teve, como você mesmo diz, de 78 a... De 78... Arasatuba? É. 73, né? 73, 78, né? É, 73, 78. 73, 78. Nessa passagem da Aio, qual o time que mais te marcou o Pantera? Ah, Beto, é... 77, né? Sim. 77 é mais participação, né? É, a campanha, né? E acho que deu base, né? Sem começar a menina ali, né? 75, né? Com, né? Seu irmão, é, João, né? Periquito, Marreta, né? Par, Pacal, Almeida, né? Com essa galera, né? Sobral, vai te dando, né? Cancha, né? Ah, era um timaço. É, 73, né? Aquele time. Aí, 76, né? Foi acrescentando. Então, você tem muito contato, né? Com jogadores, com pessoas, né? Diferentes. Então, você vai com treinadores, né? Né? Então, aí passei, né? Roberto Belangeiro, né? Gaspar. Ixi, Aureliano, um monte, né? Então, você vai pegando, né? Otto Vieira, Manga, né? Norberto Lopes, né? Então, você vai adquirindo. Agora, 77, aí, né? Foi, pra mim, né? O que fechou, né? Como eu disse. Quando eu joguei mais, onde o time chegou mais longe, né? Então, foi muito bom. Agora, tá dizendo aqui que você jogou do lado dele. André Luiz, Capato, um belino. Lembra? É um brincalhão isso aqui. É daqui de Jaru. Ah, é? E daqui de Jaru? É o de Jaru. É um brincalhão, ele. Ele joga no Veta, né? É menino, 35 anos, rapaz. Não consegue me marcar. Não consegue me marcar. Não consegue marcar? Não, consegue nada. É de vocês que você joga fácil porque você joga do lado dele. É, pegando um gancho aí, ó, danado. Eu vou puxar a orelha dele pra deixar. A Gislaine Fabretti Rosa tá mandando um abraço que ela é esposa do Flávio, que é filho do nosso querido finado Daércio. Ô, nossa senhora. Ô, outro abração aí pra sua família. Ô, Dadá. Nossa senhora. Nossa, que lindo. A gente até se emociona. A gente até se emociona quando fala do Récio. Não, rapaz, você falou o nome aqui, é que não dá pra ver. Você falou o nome, é me arrepiai, rapaz. Nossa senhora. É brincadeira. Então são essas coisas, essas coisas que ficam, né, cara? É muito bom. Você vê que você me mandou uma foto pra mim que eu já até publiquei no Face, a gente não lembra o ano, no Carnaval no Corinthians, que inclusive o Dadá tá, né? E até hoje eu publiquei no meu Face aquela foto, sabe? Você é corajoso, hein? Lógico. Você tá bonitinho na foto, viu? Brincadeira, rapaz. Gislaine, um abraço pra você, também pro seu esposo, Flávio. Manda meu abraço pra ela e pra família. E eles têm um filho deles, o moleque é um craque, hein? Moleque é um craque, moleque é um craque. Inclusive, no dia que ele foi no meu programa, que eu entrevistei ele, eu me lembro que ainda falei pra ele, tanto pro Fábio, como a Gislaine. Lembra só, esse garoto me lembra muito o Leivinha. Leivinha que jogou no Palmeiras, sabe? É um loirinho, bom de bola, viu, Pantera? Muito bom de bola, né? Bom de bola. Mas vamos continuar o nosso bate-papo, né? Que você tá aí, passou por o melhor time que você disse, aquele time que tinha, era Daércio, Almeida, Sobral, tantos aí. E também você passou por vários clubes, né? Profissionais aí do interior paulista, Gostaria que você falasse os clubes que você jogou. Isso é um bom pé. Depois do Aya, né? Isso aí em 78. Eu fiquei até o meio do ano aí, mas como naquela euforia, né? Que fomos quase campeões em 77. Aí em 78, veio, né, meu? Vamos formar um time pra ser, né, meu? E quando eu saí daí, tinha 48 profissionais, né? Aí o Simões, né? Ele tava indo pra Batatais, né? Que ele é de lá. Aí falou, ó, vamos, né? Se quiser ele não vai. Aí ajeitou, eu fui com ele, né? Com o Simões pra Batatais, né? De 78 pra 79. Fiquei lá há seis meses, né? Mas muito bom também. É que eu falo, a gente fala, né, de experiência, né? Cada lugar que você vai, você adquire uma experiência, né? Você vê, né, o pessoal de Batatais, os jogadores. Tem o Fernando também, né, que passou aí na Aya, o Fernandão. Né? Então, aí, tinha lá o Simonal, né, que já jogou, passou na Aya também. Então, é outra experiência, outro, né, ambiente, onde a gente também faz amizade, não só com os jogadores, mas com a torcida, né, as famílias lá, né? Deixei também muitos amigos lá. Beleza. Aí, depois, né? Pode continuar falando. Aí vim pra, é, vim para a Satuba, né, com aquela propósito de voltar pra lá, né? De diretor, né, voltar. Aí voltei, mas aí já não deu certo. Aí as mudanças, né, de diretoria, de... Né? Aí voltei para a Satuba. Aí passei um tempo aí, aí já não voltei mais pra Aya, né? Que também já ficou passe livre, não teve mais contato. Aí depois pulou, fui pra... Neste meio, eu fui disputar a terceira, né? Lá em Mirandópolis, né? Com o Mecão, né? Mecão, aí foi 79, 80. Né? Lá também, até hoje também, como eu falei, né? Na mídia, né? A gente encontra, né? Rapaziada, fizeram até um grupo lá dos amigos de infância, né? De Mirandópolis e me adicionaram, né? Aí tem vários boleiros lá também que tem. Aí tive o prazer de jogar com o Vanderlei, né? Vanderlei, que jogou, né? No Juventus, né? Da Javari, Centravante. Lembro. Agora, é... Tem o Deda, que na época era juvenil nosso lá, né? Agora ele me adiciona. O cara rodou o mundo como treinador de goleiro, né? Inclusive, agora tá lá no Pai Sandu, me mandou um recado, tá lá no Pai Sandu. Então, a gente vai adquirindo experiência, né? Aí tem o Love, né? Que é de Valparaíso, né? E vários outros. Também foi uma experiência. Terceirona, né? Não é fácil. Fiquei lá, 79, 80. Né? E aí, de 80, aí fui pro Bandeirante, né? Bandeirante. Aí também lá com o Bauer, com o Sérgio Luiz, Tuta, Sobral, Luizinho, né? Da Herce. Aí passei lá 80, 81. Né? No Bandeirante também. E, né? Falando de times, né? Ótimos times. Né? Ótima amizade, né? Sei lá. É Grigoreto, Sobral, que acabou ficando lá, né? Carlão, falecido. Jansen também, né? Que faleceu, infelizmente. E vários outros, né? Que a gente tem. Continua amizade, né? Depois da bola, ainda continua amizade e um carinho muito grande. Inclusive, o treinador deles agora, é o Márcio, né? Ribeiro, jogou comigo na época lá. E o Sandrade, Márcio, né? Então, tivemos também uma passagem muito boa lá. Muitos bons jogadores também em Mirigui. Beleza. Eu quero mandar um abraço para os meus primos aí, o Marco e a Márcia, lá da cidade de Bauru, também que está assistindo o programa. Um abraço para vocês. É comum, eu fico muito contente de saber que vocês estão bem, tranquilos, né? Que a fase, que esse probleminha todo aí, né? Que estava meio doentado, mas estão tudo bem, graças a Deus. O Marco está aí firme, né, Marcão? Está aí firme. Passar essa pandemia, que eu vou estar tudo normal, nós vamos aí para a gente se reunir junto com a tia, também lá com o Marcos, com o Carlos, né? Vamos se reunir para a gente fazer um churrasquinho aí na cidade de Bauru, tá bom? Marcão, Marco, um abraço para você, meu amigo. Firme aí, hein? Márcia, um abraço, em breve estaremos juntos novamente aí para bater um papo aí, tá legal? Valeu, um abraço para vocês aí. Mas aí, Panteria, aí você encerrou jogando para que time? a sua carreira, terminou aonde? É, então aí, depois do Bandeirante, né, aí eu, né, depois do Bandeirante, aí parei, aí já tinha que dar outro passo, né, já namorando, aí já foi casar, né, em 84. O sogra e a sogra já pegando no pé para casar, né? É, vamos parar com esse negócio de bola. Paulo Biafia, fica de olho nesse homem. É, vai. Então, é verdade. Então, é que a dificuldade, né, o futebol, né, cara, ele é bacana, ele é gostoso, né, até quanto dura, né, porque a gente sabe, nesse meio tem de tudo, como tem as coisas boas, né, tem as coisas ruins também, né? Com certeza. Então, aí, é, aí eu machiquei também, o joelho, né, aí eu falei, não, vamos resolver dar um break e arrumar um trampo, né? E aí parei, parei, aí fui trabalhar, né, e aí o, aí surgiu, né, o Sintra, né, Oswaldinho, Oswald, né, Oswaldinho e Marco, né, e aí foi, né, primeiro fui trabalhar, né, no frigorífico lá, Jamene, junto com o Pingo, né, Luizinho, Divalter, né, e aí depois, aí fez a reversão, aí fui jogar no Amador, lá pro Sintra, né, onde também, que tá doido, parecia, tinha um profissional, nossa, era um time massa, era um time massa, nem tinha um profissional, é, tinha estrutura, agasalho, ônibus, né, rapaz, muito, muito bom, Onde chegava, era respeitado, né, com certeza, com certeza, e aí, né, uma amizade também, graças a Deus, eu sou privilegiado nessa parte, né, muita amizade, boa, muito bom, isso é importante, né, então, né, aí, o esporte, como disse, né, o esporte dá essa facilidade pra gente, pra gente fazer amizade, e o importante é fazer e cultivar, né, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, ele dá oportunidade, né, e você, nesse meio, você tem que, né, é, saber escolher, né, saber andar, né, porque ele te oferece, né, de tudo, né, exatamente, graças a Deus, é uma passagem pequena, mas muito gratificante, muita amizade, né, então, isso é o que engrandece, né, é verdade, eu quero mandar um abraço pro Célio Kiel, grande Célio Kiel, palmeirense, que em breve estará também participando aqui do nosso programa, o Daniel Gomes Faria, que é irmão do Davi, tá lá de Valparaíso, assistindo o programa, a Marina Ata, também, o Zemos, grande Zemos corintiano, abraço, Zemos corintiano, né, e aí, parou, parou, ficou um tempo aí, no Sintra, aí, deixou embora pra Jaru, que Jaru me espera, é você? É, aí, quando de casado, né, eu, meu cunhado, vem pra cá, aí, viemos pra, né, Jaru, Rondônia, né, e fincamos raiz aqui, estamos, até hoje aqui, né, com duas filhas, né, uma casada, mora em Chaxim, Santa Catarina, e a outra está com a gente aqui. Mas quando chegou em Jaru, há 36 anos atrás, rapaz, com, ainda com gerador, de repente, ficava um, dois dias sem energia, aí não deu vontade de vir embora não, deu vontade de vir embora não, fazer? Rapaz, aí, corajoso, minha mãe, minha mãe, minha mãe, eu acho que deu passagem só de ida, né, só deu passagem de ida, falou, rapaz, você quer ir, não vai, né, não é brincadeira, a mãe sempre fala, rapaz, a casa da mãe está aqui, né, sempre mãe, mãe é mãe, né, mas graças a Deus, realmente, a dificuldade, a diferença, gerador, quanto faltava um, dois dias, era lucro, né, e às vezes quebravam a peça do gerador, você ficava uma semana, aí sem energia. Até buscar essa peça, Até buscar a peça em Manaus, vir de barco, né, então é complicado. Mas, como eu te disse, é o homem, ele se vira, né, ele se vira, né, a gente, nesse meio, a gente aprende, né, a se virar, ainda mais no meio, né, do futebol, né, dormir debaixo da arquibancada, esses negócios, então é, a gente tira de letra. Aí olhar pra mulher, né, olhar pra mulher, eu falei, vixe, ela vai dar meia volta, né, mas aí não deu, se adaptou, né, também, aí vamos passando, é um ano, é dois, é tal, e chegamos nos 36 anos aqui, né, graças a Deus, né, graças a Deus, né, posso falar mal daqui, não, amizade, pessoal, acolhedor, né, E mesmo porque, se tivesse ruim, você já tinha vindo embora. Ah, sim, é verdade, não, né, graças a Deus, é, aí não ficaram muitos credores de Araçatuba, não, dava pra voltar, tranquilo. Não vai ter, não vai ter problema, né. Não, não aguenta isso, não, tá doido. Mas, o, o Pantera, assim, é lógico, 36 anos lá, os filhos já bem encaminhados, graças a Deus, tá aí, tem pretensão de retornar pra terrinha? Ah, Beto, é, até, em outros dias, né, eu não pensava não, né, porque, né, mulher, não pensava também não, né, é, porque a gente sabe também, uma volta, né, a Araçatuba, né, não é mais a mesma, né, a Araçatuba tá enorme, hoje eu chego aí, pra me andar, eu tenho que perguntar, né, porque realmente mudou, muito, né, então não é fácil também, né, mas, quem sabe, né, vamos ver, tem a Márcia, né, que tem a mãe dela aí em Araçatuba, né, tá só, então a gente começa a pensar, né, nesse regresso, vamos deixar na mão de Deus aí, ver o que que ele nos, nos apresenta, né? É verdade, Daniel, Daniel Valério, um abraço pro Daniel Valério, Domingos Toquetão, pra Cleide também, um abraço também, Tom Lugadinho, né, Tadeu Correia, um abraço também pra você, pessoal, todo mundo ligado aqui, acompanhando o programa de debate esportivo, mas, é, foi muito gostoso, viu, o Cláudio Cândido Almeida, tem o Almeida, mas não é meu parente, né, rapaz? Quem sabe que nessas voltas que a vida dá, né? A gente sabe, né, lá atrás, né, como é que é, né? Os pais, os avós, também a gente não sabe, né, Pantera? É verdade. Mas a partir do momento que é Almeida, é gente boa. Com certeza. Mas, viu, pra mim foi uma alegria imensa poder ter você participando aí, pela primeira vez, nessa série de entrevistas que estaremos fazendo todas as terças-feiras aqui dentro do programa de debate esportivo, dizer pro pessoal de fora que tá sempre nos acompanhando, muito obrigado, programa de debate esportivo aqui direto de Aracatuba para o Brasil e o mundo, né, já que nós estamos batendo um papo com esse amigão Pantera, ele que está a 2.300, 2.000 quilômetros, né, 2.300, né, quilômetros daqui de Aracatuba, e você vê que nós estamos batendo um papo gostoso, parece que você tá aqui na cidade, né, mas tá a mais de 2.000 quilômetros de distância, né, Pantera. E foi uma alegria imensa ter você participando, ser o primeiro, né, a participar dessa entrevista que estaremos agora fazendo aí toda terça-feira. Inclusive, só pra adiantar, que na próxima terça-feira estaremos entrevistando o Dicão, Dicão que jogou na Aia, foi campeão pelo Corinthians, né, se não me engano, em 78 pelo Corinthians, né, que eu tive recentemente em São Paulo, recentemente não, já foi há mais de um ano por causa dessa pandemia, até tive o Parque de São Jorge, olhando os quadros, tá lá o nome de campeão paulista, então ele será o próximo entrevistado nosso. E só dizendo, né, pros nossos amigos, que também estaremos entrevistando atletas, personalidade de esporte de outras modalidades esportivas também estará participando aí dessas entrevistas de todas as terça-feiras. e você foi o nosso convidado, privilegiado, hein, seu primeiro aí a abrir essa sequência de entrevistado, hein, tá com a bola toda, hein, Pantera? É, não vou parar. É, Pupé, eu que agradeço, né? E um abraço pro Plácido Moreno, grande Plácido Moreno, diretor também da equipe do Real Madruga. Então, meu amigo, Cláudio Cândido Almeida, Pantera, que faz tempo que nós não não se vemos, né, Pantera? Quando estiver aqui no final do ano, eu sei que você vinha muito aos finais de ano, né, mas agora que essa pandemia também tá meio complicado, mas quando você vier aqui, né, vamos se encontrar, bater papo, né, porque a última vez que eu tive com você foi quando eu tinha um programa da TV que inclusive você participou do meu programa Debate Esportivo na televisão, né? Lembra que você participou do programa Debate Esportivo, foi um papo gostoso, descontraído, como está sendo hoje aqui com você dentro do programa Debate Esportivo através do Face e também o pessoal pode acompanhar através do YouTube. E pra você participar também do nosso YouTube, que a gente tem que atingir uma meta, né, pra gente começar a fazer ao vivo também pelo YouTube, a gente faz pelo Face, depois a gente joga na sequência no YouTube. Entra no YouTube, clica lá no sininho ali, né, faz a amizade aí conosco aí no YouTube pra que a gente possa conseguir a nossa meta aí, né, pra poder também fazer ao vivo, simultaneamente, Face e também no YouTube. Meu amigo Pantera, um abraço, muito obrigado por você estar conosco hoje participando aí dessa primeira, dessa série de entrevistas, o primeiro abraço pra sua esposa, pra suas filhas, pro pessoal lá de Jaru, aí em Rondônia aí, vai estar uma mala domingo aí. É que domingo não tá tendo jogo aí, né, por causa da pandemia, né? É verdade, não, é tudo parado também, né? É tudo parado também. Pandemia aqui, tudo parado também. Ah, então tá certo, vamos esperar, se Deus quiser, logo, logo, vai estar tudo normal, tudo tranquilo, pra gente estar se encontrando com os amigos, batendo um papo, abraçando, né, fazendo aquilo que a gente gosta, que está próximo das pessoas que a gente gosta. Então, Tera, mais uma vez, meu, muito obrigado, e vamos manter no contato aí pra saber, saber um pouquinho de você aí, você saber da nossa terrinha aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pra você, e que continua aí, sendo essa pessoa espetacular que você é, e continuando, conquistando aí, as amizades aí em Jaru, conseguindo aí, realmente, se manter, né, essa pessoa aí, que foi muito recebida aí, em Jaru, em Rondônia, tá bom? Um abraço pro amigo, até a próxima. Bom pé, eu que agradeço, eu que agradeço, um abração pra todos aí, tá, e até a próxima oportunidade, obrigado pela oportunidade. Beleza, então, falei aí com o meu amigo Pantera, né, tá aí o Pantera, que participou do nosso programa de hoje, só dizendo que, na próxima terça-feira, né, estaremos aí, entrevistando o Dicão, Dicão, que inclusive, jogou em vários clubes, né, inclusive, eu saio daqui da AID, jogou no Corinthians, foi campeão paulista, portanto, Dicão é o nosso entrevistado, da próxima terça-feira, aqui dentro do programa, debate esportivo. Bem, vamos falar um pouquinho, rápido, né, que o, dos clubes aí, eu acho que nem vai dar tempo, hoje, de falar, já são, nós estamos já, sete horas, já, dois minutos, né, e hoje, o Santos joga hoje, então, vamos falar, o nosso diretor está dizendo, aqui, para a gente falar do Santos, né, então, é, é, é santista, inclusive, só dizer que o Palmeiras jogava amanhã com o São Bento, lá, em Belo Horizonte, jogo não vai ser mais, né, inclusive, o governo lá, proibiu, que já que lá, então, também não está tendo jogos lá também, foi paralisado, campeonato mineiro, então, o governo de Minas, lá também, proibiu que, se fizesse esse jogo, do campeonato paulista, entre Palmeiras e São Bento, amanhã, lá em Minas, então, esse jogo não vai ter mais, então, né, esse jogo, lá, entre a equipe do Palmeiras, tá, mas, é isso daí, bem, não deu? Não? Deu, deu, então, vota no normal, então, vota no normal, tem um jogo de volta, hoje, pra Libertadores, ganhou o primeiro jogo, de dois a um, hoje, o Santos, um empate, já, tá, classificado na sequência, da Libertadores, né, vamos torcer, pra que o Santos consiga, aí, o resultado positivo, não vai ter o Marinho, né, o Marinho ainda continua, aí, ele que, teve o problema de Covid, se recuperou, mas, continua treinando, aí, se preparando, aí, pra voltar nos próximos jogos, então, amanhã, o Santos, não vai ter o Marinho, portanto, amanhã, mas, vamos torcer, para que o, o Santos, aí, consiga, aí, é, a classificação, amanhã, aí, né, tá, 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 meio complicado, não dá pra, deu uma, deu uma, deu uma travada, né, não, mas, volta, o Santos, quando o esportivo, lá, amanhã, então, amanhã não, hoje, né, o jogo tá marcado, pra, às vinte, vinte e uma e trinta, às sete e quinze, ah, daqui a pouquinho, então, daqui a pouquinho, o jogo do Santos, daqui a pouquinho, então, mais uma vez, quero agradecer vocês, que estiveram conosco aí, acompanhando o nosso programa, tá aí o, tá meio, meio devagar aqui, né, né, Gabriel, a internet, hoje, tá, tá acontecendo aqui, tá, 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 meio devagar aqui, a coisa tá, tá dando umas travadas aqui, né, travou novamente ou não? o que tá acontecendo aí, vamos ver aqui, se volta ao normal aqui, só pra gente poder dar uma lua, um abraço também pro Edivaldo Bis, grande Bis, Bis que também jogou o Jogundo Pantera, nas categorias de base aí do comercial, da Associação Esportiva Arassatuba, né, Bis? Um Bis também que tá acompanhando o programa aí, então abraço para o Edivaldo Bis, grande Bis, né, é isso aí, não tá, não tá completando aí, Gabriel, essa travada que deu aqui agora, né, o que que aconteceu aí com a internet, né, mas, vamos ver se, se volta, mas tá, tá difícil, né, não sei o que que aconteceu aí, bem, mas vamos embora, agora são sete horas mais seis minutos, estamos chegando ao final de mais um programa debate esportivo, né, agradecer a você que mais uma vez nos acompanhou, nos prestigiou, e até amanhã, se Deus quiser, ele quer, nós estaremos aqui de volta para apresentar mais um programa debate esportivo, tchau pessoal, fique com Deus, e até amanhã. e aí e aí Obrigado.